Música 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 É um vídeo mais pesado que incendia, mas não veio meia dúzia de índia, não é ótimo Veio todo mundo, entendeu? Eu falei de sertanejo antigo que o tempo voa É porque as músicas velhas é que são as músicas boas Então eu falo pra você assim dessa vez Se não é um menino da porteira e se pode gostar de um rei Eu vou buscando todas, tá ligado? Porque você conhece as de agora e você sabe que eu não fujo Porque é diferente, eu te mato no improvisado E você vai morrer igual Cristiano Araújo Como é que o cara fala isso? Eu acho que ele não manteve o compromisso Racionais vendeu o disco na rua Em prol da cultura, enquanto desde 70 sertanejo tinha estrutura Aê, caso você não saiba, você não tá entendendo Por isso que o ufo é o tá desenvolvendo Amigo, olha só, no assunto você tá fangando amigo Você não sabe nem do que você tá falando Vamos ser justos do que eu falo assim que eu sei Racionais estourou, mas você sabe fazendo igual NWA Fazendo com os beats e com as mesmas músicas Sertanejo diferente, foi ideia única Para que essas ideias de cachorra Amigo, Racionais estoura nem MTV, porra Aê, você tá ligado irmão? Você acha que você entende do assunto? Mas amigo, você não foi conjunto Ele foi pela MTV, você não dá show Arrima nem MTV, mas pra você não tá iom Então, você tá ligado mesmo, você tá denso Mi, 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 o seu desenho é um fudêncio Tô fudendo com o sistema Porque é isso, amigo, que lá que dá está o problema Você tá ligado, eu tô fudendo com o sistema Então traz sua solução com rima Porque eu sou seu problema Você não é problema, você não desenrola MTV, eu te mato igualzinho o Patrick e Ana Sabe por quê? Você é noob Porque hoje você morre igual MTV Depois do YouTube Morre igual MTV Se liga no papo bolário que eu chego mandando para o U Por isso que a nossa cultura morreu O OBS dele tá meio solto É porque eu sou cultura MTV e ele é M. O OBS dele tá mais falhado que pé de véia, mano Tá suado Não, não Barulho para as rimas do Refel Mãos para o Refel Mãos para o Refel Quem gostou das rimas do Refel Mãos para o Kenai Quem gostou das rimas do Kenai Vai ter que contar Mãos para o Refel, família Mãos para o Refel Mãos para o Refel É terceiro round É terceiro round É muito longo Não grita sangue Sangue Se mata, hein, filhos Vão a suma, caralho Vão pra cima Adiós 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 Matou hoje no transtorno mental. Vamos pra essa batalha, família! Então, foi isso que eu entendi. Vamos lá, vamos lá. Vamos gritar pra um só com muita força. Barulho para cima do Kenai! Reféu! Kenai! Reféu! Mãos para o Kenai! Mãos para o Reféu! Reféu! Campeão dessa porra! 96 ou 7, mamão? Que eu já tô mais perdido. Aí, tá no YouTube, ó. 97 ou 7, mamão? Olha, Dona, eu falei errado. Não era pra falar desse jeito. Porra, faz um fritar dos campeões aí. Familiar. E aí, tá no YouTube? Awesome. Tchau, tchau.